Amigos do meu canal no YouTube, quando nós procuramos obter uma PA, uma progressão aritmética, com 3, 4, 5 termos, é muito útil essa notação especial que eu vou explicar nesse vídeo. Observe. Para obter uma PA de 3 termos, o normal seria você escrever algo desse tipo. x, x mais r, x mais 2r, onde x é o primeiro termo e r é a razão. Mas outra forma interessante de você obter uma PA de 3 termos é escrevê-la dessa maneira aqui. x menos r, x, x mais r. Aí x menos r fica sendo o primeiro termo. Observe que de um termo para o seguinte, a gente está sempre adicionando a razão. Então, de x menos r para x, você adicionou r. De x para x mais r, também adicionou r. Essas duas formas são equivalentes para se escrever uma PA com 3 termos. Porém, essa daqui apresenta uma vantagem. Qual é a vantagem? Se você tiver que trabalhar com a soma dos termos daquela PA, por exemplo, se você utilizar essa forma aqui, quando você somar os termos, o que você vai obter? x mais x mais x, 3x, r mais 2r, 3r. Então, quando você escreve a soma dos termos do jeito que ela está aqui, você vai ter que trabalhar com duas letrinhas. Agora, se você trabalhar com a PA escrita nessa forma, você tem a vantagem de que, se você for calcular a soma dos termos, o que vai acontecer? Menos r vai cancelar com mais r e tudo que você terá vai ser apenas 3x. x mais x mais x, 3x. Então, essa forma aqui é uma notação especial para uma PA com 3 termos. E dela, você também pode obter notações especiais para 5 termos, 7 termos. É só ir adicionando mais termos, à direita e à esquerda, sempre deixando x como sendo o termo central. E se a PA tiver 4 termos? O normal seria a gente escrever a PA de 4 termos assim. x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r. Essa forma de escrever apresenta a mesma desvantagem dessa daqui. Qual é? Se você tiver que trabalhar com a soma dos termos, você vai ter que trabalhar com duas letrinhas. No caso aqui, x mais x mais x mais x, 4x. r mais 2r mais 3r, 6r. Então, como é que a gente pode escrever uma PA de 4 termos de maneira que ela tenha essa propriedade de quando a gente somar todo mundo, ficar só com uma letrinha? Muito simples. Você pode escrever a PA dessa forma. Você escreve primeiro x menos y, x mais y. Observe que para que isso aqui represente uma PA, de um termo para o seguinte, você tem que ter a razão. de x menos y para x mais y, observe que temos que somar 2y. De x menos y, se eu boto mais y, fica x. Aí mais y, x mais y. Então, a razão aqui no caso será 2y. Dessa forma, esse termo aqui será o anterior x mais y, mas a razão 2y, x mais 3y. E o que vem antes desse daqui, você tem que subtrair 2y. Então, x menos y, menos 2y, x menos 3y. Então, aqui está uma PA, de forma genérica, com 4 termos. De maneira que, se você somar todos os termos, o que vai acontecer? Esse cara vai cancelar com esse, esse cara vai cancelar com esse, e você vai ter somente o quê? 4x. Vai ter que trabalhar apenas com uma letrinha. É claro que essa forma aqui também pode ser estendida para PAs com 6 termos, 8 termos, e assim vai. Um exemplo de aplicação dessas ideias você verá no próximo vídeo desse canal, que será com a resolução da sexta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. Esse vídeo aqui é mais um vídeo de preparação para o próximo. Um abraço e até mais!